Oi, crianças! Olha aqui! Eu estou de Chapeuzinho Vermelho hoje. Sabe por quê? Hoje eu vou contar a historinha da Chapeuzinho Vermelho para vocês. Oi! Tudo bem, crianças? Só que primeiro nós vamos cantar a música do Chapeuzinho. Vamos cantar comigo? Pela estrada fora eu vou bem sozinha levar estas frutas para a vovozinha. Ela mora longe, o caminho é deserto. E quem chega lá? E o lobo mal passei aqui por perto. Mas a tardinha ao sol poente, junto a vovozinha vou ficar contente.